E aí galera, Spectro aqui com mais uma partida de The Last of Us Depósito do ônibus pelo jeito, acho que eu prefiro depósito do ônibus A livraria é um pouco confusa, os dois andares A gente está nessa jornada para o troféu até agora Foi mais longe do que eu imaginava Porque eu não lembrava que você tem que terminar a semana 12 Ah, eu mudei minha classe de novo Vou tentar com o rifle de sequência mais uma vez Dessa vez eu vou ficar com ele por um tempo para ver se é o melhor Mas se não tiver nenhuma partida boa com ele, não conseguir achar que ele é ruim Eu desisto de vez desse rifle, que puta que pariu Oh, bastante coisa Terminado, sai! Não é problema Ah, tem uma saída aqui Oh, cadê os carros? Putz O cara está sozinho de preferência Todo tipo disso A gente deixa com o resultado Desculpa Qual a sua pergunta? Poxa O cara está sozinho de preferência Poxa O cara está sozinho de preferência Vamos ver aqui Calma cara, não vai muito pra frente Estão ali? Não é possível Olha esse cara Ih, tem um Carbflame Throw, é isso? Ah não, pode ser Molotov Pontinho vermelho Volta aqui Não tem furtividade Provavelmente não vou usar Mas é bom Mais um Putz, está acabando a partida Acho que a partida é mais tranquilo que eu já tive Tem umas partes Opa Meu Foda-se Nossa, a caixa A caixa renasceu Tanto tempo Vai empatar Essa é a pior partida Pior round Caralho Cadê os caras Nossa Nossa Acho que é o outro Aqui Tem que seguir os caras Porque eu não sei direito ainda Eu não joguei muito esse AD assim Onde é que você me meteu? Onde é que é isso? Me tem cobertura Eu cuido disso Ih, caralho Terminado Sai Onde é que eu peguei? Onde é que eu peguei? Tem reanimador também Foi Um vagabundo a menos Reliminado Sai Cadê você? Cadê você? Vagabundo Ele morreu Agora sim Eu fiz sequência funcionando Eu funcionando com ele Eu funcionando com ele É só ter paciência Ficar com uns amiguinhos Obrigado Vou comprar uma armadura Preciso de um minuto Estou Esse aqui também Eu ainda não confio nesse rift Se eu conheço Deve Terminado Sai Vagabundo 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 Dead Uh Ha 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 Não Eu vi um caro ali Não Eu vi um caro ali Ops Caçador 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 Uuuuuh quase Tô vendo aqueles dois, ah meu Deus morreu mais um, eu estou sozinho Vamos lá o outro cara, puta que pariu, não tem nenhum item aqui Eu vou embora daqui velho Ai caralho, onde é que tá saída essa porra Ele tá ali, não quero correr velho Preciso de uma caixa Ah só tem aqueles dois velho Puta que pariu Nada Ali Droga Sai Sorte da porra, eu não tenho nenhum Meu Deus, três, ele não matou o outro cara? Eu tô fugindo pra caralho velho Perricade Para o outro cara Pregade Não tem um cedo Pregade Seu destruí Pregade Pregade Onde vai fazer Pregade Se ele estava Não tem bala, não tem porra nenhuma Quero fazer isso aqui Porra, 1 velho Pô velho, você vai pelo pior caminho possível Me dá uma puta volta ali Porra, de novo cara, é o mesmo item É porra Pô, eu vi um cara Oh, obrigado Obrigado Porra velho Porra 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 Não, só faz Peguei um Peguei um Acabou a dor Porra 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 Cadê Cadê? Porra Não tô um pelo mais Porra 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 Não Calma velho Calma Calma Porra 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 ali, vagabundo caralho não, velho não sei por que não tem anti-marker as vezes não tem anti-marker 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 É, eu acho que não vai acabar Esse cara fizer um milagre Será que se ele for em duas caixas, as duas caixas vão ter um monte de item? Será que é só um? Seria muito item Puta que pariu, eu não acredito Isso aí, mais uma partida do depósito de ônibus Começou mais ou menos E acabou mal, né? Mas a vida continua É isso aí galera, se vocês gostaram do vídeo Clica no joinha, adicione aos favoritos Compartilha nas redes sociais Comenta e se você quiser mais vídeos da Last of Us É só se inscrever no canal É isso aí, valeu, falou! Tchau 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 Tchau